Música Esse debate foi um marco, não só pela qualidade de quem estava aqui, quando é assim, o Frei Beto, o Guilherme Boulos, a Bernadette Menezes e tal, mas especialmente pelo número de pessoas que acorreu aos sindicatos bancários. Isso significa o que? Que as pessoas não estão paradas, estão querendo enfrentar essa ascensão conservadora, estão querendo entender e se mobilizar. Música Nós estamos vendo que a sociedade está insatisfeita por conta da desigualdade social que existe, a concentração de renda é muito grande no país e a exploração, o desemprego está aumentando e a gente tem que ter uma capacidade de construir uma bandeira, ou duas, ou três bandeiras que vá defender o interesse da classe trabalhadora. Música A eleição do Lula, em 2002, é resultado de uma acumulação política feita fundamentalmente pelos movimentos sociais. Ocorre que uma vez, ocupando o Planalto, o PT decidiu assegurar a sua governabilidade através de dois setores, o mercado e o Congresso. Por isso que eu lamento, porque é a minha previsão, de que o Brasil terá quatro anos, todo o mandato, segundo o mandato da presidente Dilma, de profunda turbulência política, social e econômica. Essa é a minha previsão, porque estão todos de olho já, hoje, nas eleições de 2018 e ninguém está pensando no projeto Brasil, estão todos pensando no projeto poder. E essa questão de poder é cada vez mais, pelo perfil do Congresso, que o Ivan tão intimamente conhece, de apropriação privada da política, ou seja, processo avassalador de privatização até dos nossos sentimentos e concepções mais íntimos. Muito obrigado. Não temos como defender, sobretudo, a política de ajuste do governo. Essa política é indefensável. Se você resumir o governo nisso, ele se torna indefensável. O que dá para defender é todo o conjunto de avanços sociais que os governos do ex-presidente Lula e da presidente Dilma possibilitaram. E que eu penso que, se esse ajuste fiscal tiver as piores consequências que algumas pessoas preveem, vai chegar até mesmo a ameaçar esses avanços sociais. A saída para enfrentar a crise econômica, política, social e moral nesse momento é ter uma plataforma política que unifique setores de esquerda realmente comprometidos com a mudança e que garantam que o governo brasileiro não sairá da crise fazendo ajuste fiscal e mandando os pobres pagarem a crise. Então nós somos contra as medidas provisórias, contra o arrocho, contra a retirada de direitos. Segundo lugar, tocar a reforma agrária, demarcação das terras indígenas, fazer auditoria da dívida e taxar os ricos, taxação das grandes fortunas. Na reforma política, diante dos escândalos de corrupção, que atinge a esmagadora maioria dos partidos, igualmente, fim do financiamento privado de campanha empresarial. E é um bom momento, porque estão presos os maiores empreiteiros corruptores, os que se corrompem, e é necessário, de uma vez por todas, que esta bandeira vá para a rua. A reforma oportunista, como a direita, sempre age, porque ela nunca deixa de estar organizada. E, utilizando dos meios que possui, ora da truculência, mas ora também jogando com a consciência da população, ela vai ganhando pela insatisfação. Cabe a nós tentar apresentar um programa que possa atrair, possa juntar gente, para poder defender bandeiras mais avançadas. A possibilidade de reunião de várias pessoas, não necessariamente do partido, do PSOL, se reunir num espaço para debater a ameaça conservadora e esse crescimento, eu acho que denota a possibilidade de construção de uma frente efetiva, para lutar, enfim, para se colocar no mundo, também para discutir um novo modelo de desenvolvimento. Eu acho que a grande questão, a grande chave que está sendo debatida aqui, além do combate à crise, é uma saída à crise que contém para os trabalhadores. O momento é de politização. Querendo ou não, os movimentos de junho trouxeram uma politização muito grande para o Brasil, uma demanda por politização, eu digo. Então você vê as pessoas querendo se formar, pessoas que nunca queriam saber de política na vida, e agora estão começando a falar. Querendo ou não, a direita está pegando esse movimento para elas, porque querendo ou não é um discurso mais fácil, é um discurso do status quo, é um discurso que é mais palatável, digamos assim, é o discurso da mídia. Então você tem uma cooptação muito mais fácil pela direita, então é a hora da gente da esquerda estar na rua e botando esse debate na roda mesmo, que a gente tem que explicar o que é o IGF, a gente tem que falar o que é a auditoria da dívida, a gente tem que explicar que existe uma outra resposta. Esse caldo antipetista, intolerante, fora PT, se tornou um fenômeno de direita, um fenômeno reacionário, um fenômeno que não critica o PT por tudo que o PT deixou de fazer, mas critica o PT pelo pouquinho que ele fez em relação ao avanço popular no país. Isso precisa ser combatido. Esse antipetismo não é só contra o PT. Esse antipetismo é contra a esquerda, esse antipetismo é contra o movimento popular, contra a greve, contra o sindicato, isso precisa ser combatido. O que não quer dizer de modo algum complacência com o governo do PT, que também, com o seu ajuste fiscal e com as suas políticas antipopulares, tem que ser enfrentado nas ruas. Na verdade o povo quer discutir. Há muita confusão, nós estamos num brete, porque o governo, ao mesmo tempo que é atacado pela direita, tentando golpe, ou tanto militar, que é minoritário, mas tentar golpe branco como impeachment, ele segue atacando a classe trabalhadora. Então, já colocamos aqui, a nossa linha de corte da inter-sindical é o ajuste. Que há uma necessidade de unir a esquerda para defender as conquistas que já tivemos, a democracia, mas a linha de corte é a questão do ajuste. Nós não vamos defender aqui o governo Dilma, que é um governo contra os trabalhadores, na atual conjuntura, que promove o tarifácio, que implanta um ajuste fiscal contra os mais pobres, os mais massacrados pela estrutura social. Um governo que nomeou o pior ministério de todos os tempos, de toda a história do Brasil, com Cátia Abreu, com Kassab, e com Antônio Carlos Rodrigues, é um retrocesso histórico isso para o Brasil. Então, nós não podemos defender esse governo. Agora, tem que ter uma unificação dos setores progressistas da nossa sociedade e o pessoal tem uma grande participação nesse movimento. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para o país, que é um momento de polaridade. Parece que é uma briga hoje de direita, esquerda, rico, pobre, é uma coisa muito assustadora. Neste momento, nós precisamos estar do lado do positivo, do lado do compartilhar, de compartilhar a ideia, de compartilhar o movimento, e não a intolerância, e não o desamor, e não o xingar, por exemplo. Poxa, eu vi nas últimas manifestações xingando a presidente. Eu posso não concordar com o que ela faz, mas eu não posso diminuí-la como mulher, o direito de respeitar ela como mulher. Então, eu acho que eu saio daqui com um sentimento de alegria e de poder compartilhar as informações que eu adquiri com outras pessoas. E aí A CIDADE NO BRASIL